Olá, gente. Sábado, dia 14, às 9 horas da manhã, eu estarei no IFRJ do Maracanã. Com muito prazer, a gente vai fazer um amplo debate com vocês aí sobre direitos humanos. Algo tão importante, algo que se mistura aí com a minha história de vida. E eu estou aceitando a convocação de vocês. Vi o vídeo, ficou muito bom. Vocês estão me convocando para comparecer à escola e conversar com vocês sobre direitos humanos. O prazer é todo meu. Está aceito o convite. Estarei aí com vocês, sábado, dia 14, às 9 da manhã. Um abraço. Até lá.